Olá, o relator da subcomissão especial para assuntos penais, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, entregou seu relatório final com mais de 70 páginas para atualizar a legislação penal e a tornar mais rigorosa no combate ao crime. Para entender melhor esse estudo e as sugestões que ele aponta, vamos conversar com o deputado no Palavra Aberta de hoje, eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Felipe, sempre um prazer poder estar falando com vocês aqui, sobretudo nesse momento para falarmos de um relatório tão importante para renovar, inovar, modernizar a nossa legislação penal. Saudar a todos que nos acompanham em casa. Deputado, o senhor fez um amplo estudo, participou de diversas audiências públicas na CCJ, apontou diversas adaptações legais que precisam ser feitas. Quais são os principais pontos do relatório do senhor? Como bem destacado, esse foi um trabalho hercúleo que nós fizemos na subcomissão especial para assuntos penais, que é uma subcomissão da Comissão de Constituição e Justiça. Nós identificamos que havia muitas propostas na Comissão de Constituição e Justiça para poder estar fazendo atualizações da nossa legislação penal, não só do Código Penal, mas também legislações extravagantes. E nesse caso, foram feitas no Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Execução Penal. E nós fizemos diversas audiências públicas com os mais renomados juristas, desde delegados, defensores públicos, promotores públicos, foram diversas audiências abordando todos esses temas e ouvindo muitas pessoas, inclusive a sociedade. E nós identificamos que a nossa legislação penal, como é de notório conhecimento, ela está desatualizada, merecia uma atualização e verificamos algumas propostas que poderiam estar contribuindo com essa atualização. De igual modo, também verificamos a prejudicialidade daquelas que não poderiam contribuir com essa alteração legislativa que poderia aprimorar as nossas leis extravagantes. E nós observamos, por exemplo, que na parte geral do Código Penal, existe ali uma lacuna muito grande com relação à questão da culpa, o que é o crime culposo e o que é o dolo eventual. Vocês sabem que existe uma diferenciação, a culpa é quando existe, por exemplo, a negligência, uma imperícia técnica, uma imprudência e a gradação do crime culposo, ela é diferente do crime doloso, que é quando tem a intenção. E existe um instituto que se chama dolo eventual, que é quando, falando de grosso modo, quando o agente criminoso, ele assume o risco de uma conduta e acaba, cometendo aquele crime. Isso seria uma intenção, mas existe ali um liame muito subjetivo entre a culpa e o dolo. Então, nós inserimos, primeiro, uma conceituação do que é o dolo eventual e também criamos o instituto, criamos no nosso ordenamento jurídico, o instituto da culpa temerária, que é algo que já existe em outros países, na Itália, que é quando existe um tipo de culpa substancialmente elevada e que faz uma diferenciação para que possamos estar diferenciando o que é o dolo eventual e efetivamente do que é a culpa. E ela tem uma gradação maior para a punição. Fizemos, por exemplo, também diversas alterações no ECA para criar um nome jurídico, um capítulo jurídico para tratar dos crimes de pedofilia. Existem ali vários dispositivos, vários preceitos primários que tratam de condutas que são afetas à questão da pedofilia. E nós criamos o capítulo para pedofilia. Aumentamos também o período de internação do menor infrator no período de internação provisória. Também aumentamos, criamos uma situação em que pode haver até mesmo a internação por período de 10 anos para aquele menor que comete o ato análogo infracional, que é análogo a crime, que ele pode ficar até 10 anos quando é análogo a crime hediondo. Hoje a nossa legislação estabelece que somente nos casos em que há violência ou grave ameaça, que pode haver uma internação de 3 anos. Estendemos para 10 anos no caso de crimes hediondos. Nós aumentamos as penas também de delitos que são relacionados à corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, o peculato. Fizemos também alterações ainda na parte dos crimes contra a administração pública, criando também a figura do peculato de uso, que hoje não é punido pela nossa legislação. Fazendo com que aquele cidadão que ele se apropria, ainda que temporariamente de um bem público, que ele possa estar respondendo por isso, porque hoje ele acaba sendo um fato atípico. O camarada, por exemplo, ele é um servidor público, um agente público, um agente político e pega uma retroescavadeira, por exemplo, um trator, para utilizar no seu sítio, para usar para fins pessoais. Isso também agora vem a ser punido, sendo um dispositivo que está inserido no delito de peculato. Doutor, o senhor dividiu ali, o nosso tempo é bem curtinho, a gente vai precisar dar uma pincelada rápida, mas o senhor dividiu ali em crimes contra a vida, fez um levantamento de crimes contra a vida e é natural que se pense em alteração de código penal e na lei de execução penal. E aí essas modificações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso acabam complementando também essa parte dos crimes contra a vida que os o senhor apontou no seu relatório. É muito importante você ter lembrado que foram tantas alterações importantes que muitas vezes já acabam passando batido. Por exemplo, também, nós criamos uma nova figura do estupro de vulnerável. Hoje, o estupro de vulnerável, o artigo 217-A, trata de um outro tipo de estupro, diferente do estupro comum, que ambos são hediondos, mas que é cometido contra menor de 14 anos. E hoje nós temos também uma lacuna ali, um limbo, em que menores, por exemplo, de 18 anos, entre 18 e 14, e que às vezes são seduzidos por parentes ou existe um tipo de coação por uma hierarquia ou por questões familiares, eles acabam entrando no estupro comum, que é menos grave, o estupro de vulnerável é mais grave. E esse agora também passa a ser um novo dispositivo que trata também de uma nova figura do estupro de vulnerável. Nós também agravamos as questões de progressão de regime, que nós sabemos que antes do pacote anticrime, o crime comum, por exemplo, ele tinha necessidade de cumprimento de pena de 1 sexto para progressão de regime. Para criminosos hediondos, cumprimento de 2 quintos e para reincidentes 3 quintos. E houve alterações significativas com o pacote anticrime, mas estava muito aquém ainda do que nós pensávamos, do que poderia ser o ideal para que pudéssemos estar efetivamente dando uma resposta à sociedade de que o crime não compensa, de que o criminoso tem que cumprir a sua pena de forma exemplar e não pensar que cumprindo pouca parcela de sua pena ele pode ser colocado em soltura. Então colocamos diversas outras gradações de acordo com a gravidade do crime, se é cometido contra criança, se é resultado morte e assim chegando até mesmo até 80% para que possamos conceder a liberdade, a progressão de regime. Uma outra alteração também muito importante foi a inserção do artigo 22A no Código Penal que cria o Instituto da não obrigatoriedade de cumprimento de pena, de cumprimento de decisão judicial manifestamente inconstitucional. Não cumprimento de decisão judicial manifestamente inconstitucional. Ou seja, uma decisão judicial que não esteja de acordo com a Constituição, não seja prevista na Constituição ou conflita com a nossa Carta Magna, não deve ser cumprida e aí é uma excludente de culpabilidade. O tema é super complexo, super interessante, o nosso tempo é curtinho, quero agradecer a presença do senhor, já deixar um convite para um próximo programa para a gente esmiuçar ainda mais. Eu que agradeço, realmente foram muitas alterações, são diversas páginas, um trabalho que está impecável e quem quiser ter acesso pode procurar no site da Câmara ou vir até a Câmara, em breve vamos estar votando esses antiprojetos, que eu tenho certeza que serão alterações muito relevantes para a sociedade. Esse foi o Palavra Aberta de hoje com o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se vê numa próxima edição do programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho